Olá, boa tarde. A 14ª Cúpula Social do Mercosul é um espaço de debates entre governos e a sociedade civil. O evento é realizado em Brasília durante essa semana, antes da reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, que está marcada para a próxima sexta-feira. Um dos temas de debate é a importância do desenvolvimento regional para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A repórter Mara Kenup tem as informações. Os representantes da cúpula social do Mercosul que discutem o assunto desenvolvimento regional afirmam que o Mercosul é muito mais do que apenas um acordo comercial entre os países. países dizem que é questão de qualidade de vida. Desenvolvimento regional é questão de qualidade de vida. Aqui do meu lado, eu estou com o Sérgio Mileto, que é coordenador da mesa de discussão Cooperação para o Desenvolvimento Regional. É isso mesmo que eu falei? É isso mesmo. Quer dizer, passou a ser, não era. Quando foi criado o Mercosul, o nome até diz isso, fala sobre a livre circulação de mercadorias e como melhorar as empresas que atuavam no Mercosul, que em geral era a indústria automobilística, a linha branca e agronegócios. Ela foi criada para isso, mas nós passamos a fazer uma outra intervenção a partir de 2006, que foi criada a cúpula do Mercosul social e participativo, porque nós entendemos, a partir dessa data, que a economia tem que estar a favor das pessoas, a favor da qualidade de vida. E hoje, veja que é muito fácil dizer que de 91 você tinha um comércio de 5 bilhões, dentre esses países, dos Estados-membros, e hoje tem 50 bilhões. Mas você ainda não tem nenhum dado para dizer como é que esse crescimento interferiu na melhoria da qualidade de vida dos povos dessa região. Então, justamente, o trabalho desta cúpula é trazer a voz da cidadania e as propostas da cidadania e dos povos para um desenvolvimento que inclua a melhoria, que tenha nas suas metas a melhoria de uma forma que ela possa ser mensurada, e não simplesmente incrementar o comércio entre os países. De que forma essas propostas vão ser levadas aos chefes de Estado? Bom, nós temos um grande desafio, trazer toda essa discussão, toda a complexidade das sociedades, que já são diferentes povos, com diferentes culturas, com diferentes demandas, e traduzir isto em 20 propostas que serão entregues aos presidentes e que farão parte das diretrizes do Mercosul para os próximos semestres, para o próximo ano. Gostaríamos? Quanto mais curto for esse prazo, melhor. Então, o desafio nosso, do trabalho de hoje e amanhã, é concentrar todas as demandas em 20 propostas prioritárias. Claro que as demandas da sociedade civil, se formos mapear todas, vão ter 500, mil talvez, mas nós temos o desafio de desafiar e escolher as 20 que possam realmente impactar. Nós, da área do desenvolvimento, acreditamos que todas elas têm que ter o tom de economia, como interferir na economia, como a sociedade civil pode fazer parte do controle social dos recursos do FOSEM, como nós podemos fazer parte das políticas de determinação de onde os recursos do FOSEM, que é o Fundo de Convergência do Mercosul, deve atuar, como a gente verificar que aquele dinheiro que foi colocado naquela atividade realmente alcançou esse objetivo. Então, é uma aliança entre o Estado e a sociedade, para que também o Estado tenha a tranquilidade de saber que aquele recurso que foi colocado dali, está trazendo o efeito desejado para o que ele foi pensado. Ok, obrigada pelas informações. Mara Kenupi, para a TVNBR. As propostas construídas durante os debates da Cúpula Social do Mercosul serão entregues aos presidentes do Brasil, Uruguai, Venezuela e Argentina na próxima sexta-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí . ?". . .